Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu te avisei que as suas amizades te afundam pro buraco, nega E você não tá nem aí Trocou o certo pelo duvidoso, agora vai chorar Não vai me ver mais, ela se arrasta Largou de mim pra envolver com vários quebrada Achou que eu tava triste Netflix lá em casa Não tava em casa, não sabe de nada Confirma no status, eu não tava na quebrada Me joguei no Vila Mix com as malvada No hit do tamborzão querendo me levar pra casa Não tô em casa, não sabe de nada Confirma no status, eu não tava na quebrada Me joguei na Vila Mix com as malvada No hit do tamborzão querendo me levar pra casa Não tô em casa, não sabe de nada Eu te avisei que as suas amizades te afundam pro buraco, nega E você não tá nem aí Trocou o certo pelo duvidoso, agora vai chorar Não vai me ver mais, ela se arrasta Largou de mim pra envolver com vários quebrada Achou que eu tava triste Netflix lá em casa Não tava em casa, não sabe de nada Confirma no status, eu não tava na quebrada Me joguei no Vila Mix com as malvada No hit do tamborzão querendo me levar pra casa Não tô em casa, não sabe de nada Confirma no status, eu não tava na quebrada Me joguei na Vila Mix com as malvada No hit do tamborzão querendo me levar pra casa Não tô em casa, não sabe de nada DJ Uivo é o fedorendo No terror dos modinhas Eu te avisei que as suas amizades te afundam pro buraco, nega E você não tá nem aí Trocou o certo pelo duvidoso, agora vai chorar